Isso mesmo, Dimas. Parecia estar tudo normal, mas no dia 20 de janeiro os pecuaristas acionaram a Adagro porque registraram mortes de animais e a suspeita é que esses animais morreram por botulismo. Esses casos aconteceram no Agreste do Estado e é sobre isso que eu vou conversar agora com a presidente, a diretora-presidente da Adagro, a Erivânia Camilo. Queria que a senhora explicasse primeiro como é que está essa ação para vacinar esse rebanho, já que é uma ação, uma medida emergencial, né? É verdade. Após a notificação dos casos de mortes, as equipes da Adagro estiveram nas propriedades e constataram clinicamente que se tratava de botulismo. Imediatamente nós iniciamos uma grande campanha de informação para os produtores e começamos através de rádio, carro de som, a informar da necessidade de vacinar contra o botulismo. E a gente trabalhou essa ação em todo o Estado, dando ênfase à bacia leiteira do Estado de Pernambuco. Então a campanha é vacinar seu rebanho contra botulismo, repetir a dose com 30 dias e continuar vacinando anualmente. Eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa, para os pecuaristas, o que é o botulismo? Que sintomas essa doença apresenta? O botulismo é uma doença que ataca várias espécies de animais domésticos e também animais selvagens. E ela é caracterizada pela ingestão da toxina botulínica. E essa toxina, ela se encontra na natureza, ela não é destruída pelo calor nem pelo frio. E quando há grandes períodos de seca e os animais ficam bastante debilitados, alguns se alimentam, tentam se alimentar com ossos de animais que morreram, que não foram enterrados nem destruídos essas carcaças. E muitas vezes também pela qualidade do alimento que está sendo ofertado para os animais. A gente chama atenção aqui, o que está sendo ofertado, que é cama de galinha, que é uma alimentação proibida, o bagaço de cana que já vem com deficiência, vem mofado e ofertado também aos animais. E também alguns mananciais, o pouco de água que ainda existe na região do Agreste, contaminado porque os animais morreram, em algumas cidades deu uma choveu, e carregou essas toxinas para as águas e os animais se alimentaram e ingeriram a toxina e morreram. Quantos casos a senhora já registrou e quais foram os municípios? Nós tivemos vários casos em vários municípios. O que chamou mais atenção é a grande mortalidade em algumas propriedades. Nós tivemos um foco em São Benduna, que morreram mais de 50 animais. Tivemos em Birajuba 3 ou 4 focos, alguns não foi confirmado clinicamente o botulismo. Nós tivemos em Pesqueira, em Bizeus, em Caruaru, suspeita em Garanhuns, Águas Belas, Itaíba. Eu agradeço a participação da diretora, presidente da Adagro, ela que falou dos casos de supostamente botulismo aqui no estado de Pernambuco, casos que têm prejudicado bastante a bacia leiteira do estado. Eu sou Carlos Simões, do Recife, para o programa Revista do Campo.